E aí, mores? Tudo bem, gente? Olha, hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês que faz muitos anos que eu gravei E é a primeira vez, né, pra esse canal Hoje, gente, eu vou lavar o cabelo e vou testar uma máscara de aninha, ó Cês veem, né, que ela gosta de postar Essa daqui é de babosa, tá certo? E eu vou testar no meu cabelo, ó, se der certo, ó, eu ficar usando, ó Aí, uuuh, a linha caiu Tu cai, meu amor Aí, ó, muito cheirosa, né, vamos ver se o cheiro dá o resultado Mas é isso, aí tá aqui, eu já tô de toalha, né, como cês tão vendo E eu vou tomar banho com a Lailinha, tá certo? Porque tá só eu e Zé e ela Ela vai ter que tomar banho comigo, eu vou deixar ela aqui sozinha Vou mostrar pra vocês uma copinha Aí, Sol, olha, gente, esse perfume que eu comprei Marca Vigold, como diz, né? E foi, gente, só 10 reais, cês já acreditam nesses perfumes Vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui, ó Esse é ótimo Eu gostei muito Mas eu gostei mais desse Espera ainda, Larissa Esse, ó E foi de uma loja, gente, que tem aqui em Jardim De... Se a gente chama lojinha do 10 Aí foi lá Aí eu vi, comprei esses dois perfumes Ó o cheiro, mas eu gostei mais daquele pequenininho Mas, enfim, o assunto não é comprar compras de perfume O assunto é outro Mas, enfim É... Eu vou lavar o cabelo agora, tá certo? E vou usar a máscara Acho que é a máscara, não é o que chama? Tipo a máscara de hidratação E... Depois eu vou falar o resultado pra vocês, tá certo? Gente, se você quiser saber o espaço bem direitinho O que é que significa Pra que é que serve? Tudo bem direitinho tá lá no canal de Aninha, tá certo? Gente, eu sou a usadora, a consumidora Então, vamos tomar banho Prontinho, gente Meu cabelo parece que tá até seca ainda, né? Mas, olha Olha meus olhos De não dormir, gente Tá vermelho Mas é isso Não é outra coisa, não Sabe? Foi só de não dormir mesmo Desculpa, só de só abaixo É que eu tô me acostumando a gritar Falar dela Então, pra você entender Bem direitinho, tá bom, meus amores? Olha só É... Meu cabelo tá aqui Tá mohado Eu sei que parece que tá seco Aí, gente É... Eu me enganei, tá certo? Não estou sozinha com as crianças A Zoninha tá aqui Aí ela pegou a Lalinha Graças a Deus E... Me deu espaço, né? Pra eu gravar tranquila Pegou a Lalinha E eu tava aqui só com o Zé Mas é no meu trabalho Graças a Deus Tava assistindo Tá pingando na cama No meu cabelo Na frente Não parece nem que tá mohado, né? Mas é isso Aí, ó Gente, eu Comecei a aplicar o produto No meu cabelo, ó Produto nota mil Aí, gente Eu vou terminar aqui, né? Pra mim ver como é que vai ficar direitinho Pra eu garantir o meu, né? Mas é isso Aí, meu cabelo, gente Olha, ó Bem aqui na parte de trás, ó Essa parte aqui, ó Tá vendo? É bem pequenininha Ela não cresce Olha a diferença Ela não cresce Sabe por quê? Sabe o que me aconteceu? Aqui já tá secando mesmo E eu só conversando Vou passar um creminho E vou dizer a vocês O que que aconteceu comigo, gente? Nessa parte aqui Eu Peguei E teve um passeio de escola Ainda tava no ensino fundamental E eu fui pentear E eu fui pentear meu cabelo E tava muito Muito Embruxado Como eu disse Assim aqui Aí eu fui tentar pentear Não conseguiu E o que foi que eu fiz? Hã? Hã? Cortei a parte de baixo Todinha Deixei Trapei Cortei com uma tesoura Até onde deu pra eu cortar Aí Foi desse jeito Vocês acreditam, gente? Mas, gente Toda Toda não Mentira Toda é demais Quase toda criança Já fez isso na vida De cortar o cabelo, né? Mas aí meu cabelo nunca mais foi o mesmo, gente Ele nunca mais Não cresceu de acordo com o outro, não Sempre fica Esses cotoquinhos Aí é isso Por isso que meu cabelo é desigual aqui, ó Ó A diferença E ele é horrível Ele já não é bom Visivelmente em rib Imagina aqui embaixo É que vocês não vê A situação real da história Eu já vou mostrar pra vocês Mas, ó O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pentear meu cabelo, gente Do jeito que vocês já veem Que eu pentei Com a minha estoura improvisada Que vocês sempre veem Num vídeo, né? Aí eu vou pentear Ó Como é molinho o cabelo A gente Quando a gente vê A gente pensa Meu Deus O cabelo dessa menina não penteia, não Mas, ó Meu cabelo é bem molinho de pentear, gente Ó Mesmo quando eu vou pentear no banheiro Que eu gosto de pentear no banheiro E depois é que eu vou pentear aqui Mas ele não é ruim de pentear Graças a Deus Eu me dou uma bondade Meu cabelo tem Aí eu vou terminar aqui de pentear, ó Tá vendo como é bem bonzinho De pentear, ó Aí eu vou pentear, gente Aí eu volto já já Pra eu gravar mais pra vocês, tá certo? Mas só de início aqui, né? Que eu tô amando o produto Amando E eu vou garantir o meu Com toda certeza Vou terminar aqui de pentear E já já eu volto, tá ok? Pronto Eu já pintei o meu cabelo, gente Agora eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Como é que eu faço com essa parte de baixo Que foi um colega minha que me ensinou, gente Ó, o que é que eu faço? Eu venho Separando com o dedo mesmo, sabe? Dá certo Ó Separei, tá vendo? Esse aqui é todo Meu cabelo Mais ruim que tem Ó Espera aí, né? Deixa eu conseguir amarrar esse daqui Pra eu conseguir mostrar pra vocês, ó Pronto Acho que amarrou Aí, ó Esse aqui é todo A parte ruim Que não Consegue Acompanhar o tamanho do outro Aí eu venho Um pouquinho de creme Tá certo? E vou distribuindo o cabelo todinho Eu sempre faço isso, gente Uma colega minha me ensinou E eu fui tentando Dar certo mesmo Aí eu venho, gente Separando, ó Tá vendo? Aí eu já pintei Como vocês viram, né? Pintei o cabelo todinho Aí eu venho Aí pronto Passei o creme Aí eu pego uma mexinha mínima Ó Aí venho, né? Pra Distribuir mais o creme Aí eu pego Eu faço uma trancinha Só de dois, ó Mas não é todo Eu sempre faço Ela sempre me indicou A fazer só com Pronto Aqui já está bom demais, ó Ó como é que fica, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, gente? Eu tô prendendo aqui Da minha cadeira Aí eu venho, ó De novo Distribuo o creme Mas, gente, olha Meu cabelo, geralmente Ele fica um cacheado Ficava, né? Até eu descobrir isso daqui Foi meu colega que me ensinou O cabelo meu E eu nunca tinha pensado nisso Mas, ó É... Meu cabelo ficava muito alto, né? Mas aí depois que eu descobri isso daqui Pronto, meu cabelo, gente Ele só tem um volume alto Por causa desse negócio aqui Que eu cortei Sabe? Na infox, hein? Que fácil, maluca Hoje em dia Deus me livre Mas é só essa parte aqui Quando a gente vai pra outra parte Pegar outra mecha Ele já é mais de acordo Com o tamanho do outro Já são tudo um tamanho só Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essas trancinhas aqui, né? Como vocês estão vendo Vou pegar outra mecha do cabelo E vou fazer Deixa eu ver o que eu botei o outro Meu Deus, eu perdi o outro cabelo Achei! Aí, ó Fica muito bom, gente Eu amei muito o... O... Como é que ela me ensinou, entendeu? Amei muito a dica dela Mas o que é que acontece, ó Meu cabelo não fica mais aquele... Do jeito que é que eu ajeito ele, ele seca Ó Tá vendo? O marrelinho deixa de ser ruim ainda Mas é isso Agora eu venho, gente Vou pegar só mais uma mecha, tá certo? E depois que eu fizer Pegar essas duas mechas Meu cabelo já vai Vou conseguir finalizar normalmente O outro Pronto, ó Vou pegar só mais esse pedaço No caso, vou pegar quase a metade do cabelo E fazer essa estrazinha Aí quando seca Fica, ó Nota mil Então eu vou terminar de fazer essa daqui, ó Que vai que eu separei agora E eu volto já já, tá ok? Música 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 Olha só como já tá... Como ficou no cabelo, gente Então, olha Eu amei o resultado Ó Agora eu vou finalizar Essa parte aqui de cima Que essa parte aqui de cima É bem mais fácil, né? Porque Não vai precisar começar a fazer a trancinha Que nem comecei na outra parte Aí eu vou separar aqui, ó A mecha Que eu só um pouquinho Separei a mecha Vou conseguir tentar amarrar a mecha, né, gente Que sobrou Pronto Aí nessa mecha aqui, ó Eu vou só pegando E a cor daqui, né Que eu baguncei tudo aqui Misturei Na rádio Misturei já Pronto Pegando as mechinhas Olha o tamanho da mecha que eu peguei Pelo amor de Jesus E vou E vou colocando um pouquinho de creme Ó, tá seco, seco, seco Não parece nem que tem creme Ó, vou colocar só um pouquinho de creme Só nessa parte aqui mesmo, ó Só pra conseguir pegar uma corzinha Corzinha não Um cachinho, ó Desse jeito, ó Tá vendo, ó Só não presta aqui mesmo Porque não presta não, gente Sei não por que não Aí eu vou até terminar aqui E vai dar certo Prontinho, gente Terminou a finalização do cabelo Ficou de jeito Tá grande, né Ih, é melhor até de creme aqui Tá grande Muito vendo meu cabelo Olha o tamanho que tá Mas é isso, ó Eu vou esperar secar Tá certo Pra mim Dar nota dos produtos de aninha De 0 a 10 Então vou terminar de secar tudo aqui Eu deixo minha nota, tá certo? Espeço meu cabelo secar Porque eu digo Olha como é que vai ficar seco, né, gente? Então vamos aguardar só um pouquinho Pra começar a secar, tá bom? Ih, meu cabelo já secou Secou já de noite mesmo, gente Olha o resultado Meu cabelo tá seco Olha Não sei se dá pra você ver direito Mas, ó A gente mexe Balança Balança pra lá Balança pra cá Bota até de lado Que eu não gosto Mas, ó Gente do céu Estou amando Olha esse cabelo Gente, eu não acredito que é o mesmo Mas é isso, gente Olha Eu super Super indico O produto Viu? É perfeito Eu amei o resultado do meu cabelo Tá um cacho que eu sempre sonhei Que é um cacho bem definido E tá um cachinho bem durinho Eu acho bonitinho demais, gente Mas é isso Então eu indico sim, tá certo? Perfeito Nota 10 Então Fica com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau, minha gente Obrigado.